Tô a chegar a vindo a via, tô a matar nem sabia Sabe se eu quase desistia, pelo topo do rap é minha vida Tô a chegar a vindo a via, tô a matar nem sabia Sabe se eu quase desistia, pelo topo do rap é minha vida Pois agora é sucesso, 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 sucesso Por tudo a tua que eu sou, por tudo aquilo que eu vi Pois bem sabe de onde eu vim, get it all night, oh There's no time to catch a slip, este é meu road for sucesso Simplesmente esperto, não me estresse, não me estresse Gotta go bang, não me queimo, I gotta go ham Intelecto, 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 fomeado, niggas já não preocupado Com futilidade e enlatado, niggas na garrafa a gente tira Eu só conheço, gente gira, eu sou o Red Sim Me conecta, look like rap nesta via, isso não é lodo, we don't lose A casa não pega, a casa não pega, we always win, we always win That's what we do, that's what we do Vamos perguntar, can we use, I'll create CBB I gotta go raw for this, I gotta go raw in this Fuck yo, this is Mozambique, yeah This is Mozambique Tô a chegar a vinda via, tô a matar nessa pia Sabe se eu quase desistia, pelo tempo do rap é minha vida Tô a chegar a vinda via, tô a matar nessa pia Sabe se eu quase desistia, pelo tempo do rap é minha vida Tô a chegar a vinda via, tô a matar nessa pia